MÚSICA Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida. Foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Está em jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Se manda agora pelo lado esquerdo. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Tenta a jogada pela esquerda. Chega bem de ladrão ali. Bateu para frente. A bola está em jogo. E aí na base do lançamento. Perdeu a bola. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Vem aí, Arthur. Arthur. Cruzamento para a área. Bateu para o gol. Foi lindo o chute. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo. Manda para frente. Arma a correria. Futebol na Globo. Câneco do Sete Cruz. E aí na base do��구� maior docko é a bola. Futebol na Globo. 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 Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Vem aí Arthur Arthur, não foi pra dentro no Icaroma, a posição é normal, ele bateu pro gol! Gol do Bragantino! Gol do Bairro! Gol do Bairro! Aquela preocupação vira alegria e comemoração! Gol do Bairro! Gol do Bairro! e outra bola lançada vem aí Arthur bota na frente o intervalo já tá em campo agora depois do encerramento do primeiro tempo assim foi a primeira etapa 1 a 0 no placar e a bola tá em jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo tem até espaço para cruzar Gabriel Jemerson bola esticada chega chega mais pesado e acaba cometendo falta um pouco mais dura eu não fiz nada ele falou tomou o cartão amarelo Matheus Vital olha para a área vai para a movimentação pelo lado direito do ataque busca no meio faz o lançamento longo se manda para o campo de ataque dá para bater no gol chegou perigosamente gol do Corinthians 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 mais uma bola esticada Gil perdeu a bola Raul foi boa a bola, hein? vai na base do lançamento bateu pro gol! bateu pro gol, bateu muito forte, bateu pra fora vai levando pro fundo, chegou na área recupera a bola vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação ameaçou dar uma gingadinha ali e aí olhou pra área, olhou pra área, toque de ca... e agora o árbitro apita o fim do jogo! a essa altura, talvez o pessoal vai achar que ficou no lucro fique ligado, então... Fique ligado, então...